Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o nome do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, hoje o vídeo vai ser um gameplay de um jogo totalmente diferente, velho. E galera, se você acompanha o canal aí há mais tempo, você deve saber que às vezes eu trago uns vídeos de uns jogos totalmente aleatórios pro canal, velho. E esse vídeo aqui de hoje é um vídeo patrocinado do jogo Batalha de Gatos. É uma tradução do jogo aí que quer dizer Batalha de Gatos. E é realmente muito legal. Lembra um pouco Clash Royale, vocês vão entender isso na hora que vocês verem como que funciona. Eu tô com meu celular aqui, eu vou parar de enrolação e vou mostrar pra vocês como que é o jogo. É muito divertido, velho. Eu tô jogando tem duas semanas, três semanas direto. Todo dia à noite eu entro e dou uma jogada. Ele é bem top pra jogar offline, pra passar o tempo. Se você ver o vídeo e curtir, eu vou deixar o link aqui na descrição, velho. Você pode baixar o jogo totalmente grátis pra iOS e pra Android. Não precisa pagar nada, gratuito e insano, parceiro. Bora começar a jogar aqui então Batalha de Gatos. Olha só, galera, tem vários capítulos pra você jogar. Eu já zerei o primeiro capítulo, eu tô no segundo. Mas eu vou mostrar o primeiro pra vocês aí, porque vocês nem sabem como que é o jogo ainda. Ah, todo dia que você entra, você ganha várias recompensas aqui, velho. Eu vou coletar as minhas e já vou. Beleza, como eu disse, lembra um pouco Clash Royale. Por quê? Porque você tem tropas pra batalhar. E as suas tropas são gatos, né? Pelo nome aí dá pra você perceber. Eu vou mostrar aqui a quantidade de gato que tem nesse jogo, pra vocês terem noção do tamanho da parada. Dá uma olhada. Esses são os gatos normais, eu já desbloqueei todos. E olha só, especiais. Só desbloqueei dois. Tem especiais, tem raros. Tem mais raros. Tem mais raros. Tem super raros, que eu tenho alguns. Mais super raros. Uber super raros, que quer dizer que são os gatos mais insanos do jogo. E desses super legendários, eu tenho apenas um, velho. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Só tenho esse, que eu dei muita sorte de conseguir. Ele é muito insano pra um gato, velho. Compara ele com os outros aqui, os normais. Se liga. Olha só. Eu vou mostrar. Esse aqui é o básico, né, velho? É o primeiro gato que você tem. Mas ele evolui. E o meu, no caso aqui, ganha esse braço. Então, basicamente, você vai passando de nível, vai batalhando pra você juntar experiência e evoluir seus gatos e desbloquear novos gatos. Isso é muito engraçado, velho. O tipo dos gatos que tem aqui, vamos ver alguns que são zoeiros pra vocês entenderem por que que eu acho tão divertido. Tipo esse gato aqui, tomando banho, mano. Muito engraçado. E tem algumas indiretas, velho. Por exemplo, esse gato aqui, ó. Traga só. Gato Titã. Esse gato Titã tá na cara que foi baseado aí, naquele anime lá que tem os Titãs aí. Mas ele é muito legal, saca só, velho. Ele vai andando, quando ele bate, ele dá um golpe muito da hora. Se liga. Muito top. E cada um tem uma função. Cada um é bom contra um tipo de inimigo. Cada um tem um tipo de ataque diferente. É ataque em área ou é ataque individual. É ataque aéreo ou é ataque terrestre. Então, o jogo fica bem complexo porque são muitos gatos e muitos inimigos. Vamos parar de enrolação agora e vamos ver como que funciona a partida. Nesse primeiro capítulo que eu joguei, são várias cidades do mundo. Olha só. Alasca, Havaí. O último nível aqui é na Lua, velho. O último nível eu já passei, mas não vou dar spoiler pra vocês, não. México, Machu Picchu, Argentina e Brasil. Vamos ver como que funciona no Brasil, velho. Bora começar e ver como que é uma batalha, então. E eu acho que é muita zoeira também porque cada cidade, cada país que eles colocam, tem só... Olha só. Tá, beleza. Vai começar aqui. Olha só como que é a torre do Brasil, velho. Os gringos acham que só tem carnaval no Brasil mesmo, né, velho. Tá, e os gatos inimigos já estão sendo invocados. Eu vou invocar meu primeiro gato, que é esse gato quadrado, que ele é meio que um gato tanque. Ele aguenta muita porrada e por trás dele eu vou colocar esse gato com essa espada, que é aquele gato do machado evoluído. Beleza, ele vai limpando. Enquanto ele vai limpando, eu vou evoluir a quantidade de ouro que eu produzo clicando aqui do lado esquerdo, ó. Beleza, aqui eu vou produzir ouro mais rápido e aí eu vou poder fazer mais gatos. É como se fosse o elixir do Clash Royale nesse jogo. Olha só, meus gatos estão muito fortes já pra esse nível. Então a gente vai chegar facinho na torre dele e começar a destruir, velho. Não sei nem... Ah, agora ele invocou um macacão ali. Esse macaco é forte. Esse macaco é forte. A gente tem que ficar esperto com ele. Vou disparar um tiro de canhão. Beleza. Que a gente tem um tiro de canhão pra disparar a cada... Tipo, mais ou menos um minuto aí que demora pra carregar. Vamos colocar agora outro gato tanque. Um gato de machado. Esse gato que bate a distância. Vamos colocar esse gato que diminui a força do cara que eu já manjo isso. Nossa senhora. Nossa senhora. Os gorilas dele estão quase chegando na minha torre. Calma, calma. Vamos vir invocando aqui. Gato tanque combando com gato de machado. Não posso perder ao vivo aqui no Brasil, né não, parceiro? Aqui é minha área nesse troço. Beleza. Conseguimos matar os dois gorilas. Agora tá tranquilo. Vamos invocar. Vamos invocar agora aquele gato titã que eu mostrei pra vocês. Olha ele aqui. Ele aguenta muita porrada. Se liga, velho. Ele é muito grande. Se ele passar na frente ali até o pessoal matar ele eu já invoquei muitos outros gatos por trás. A gente vai chegar na torre do cara e vai destruir porque esse nível é bem anterior ao nível dos meus gatos. Olha outro macaco. Vou jogar outro tiro de canhão. Beleza. Nossa, aquele bicho é muito forte. Aquele bicho que spawnou ali. Não lembrava que tinha esse inimigo nesse nível. A gente vai ter que apelar, galera. Vamos invocar o gato mais forte do jogo? Vamos invocar o que eu tenho pelo menos, né? Que é aquele que eu falei que eu desbloqueei que é um super raro, legendário. Olha só. Olha só. Meu Deus do céu, parceiro. Nossa, velho. Quando eu ganhei esse gato eu quase chorei, velho. Porque ele é realmente muito forte. E vamos colocar uns gatos tanque na frente dele. Vamos colocar esse que sai correndo aqui tipo uma vaca que aí ele toma um pouco de porrada. Olha só. Ele já limpou aquele inimigo que era super forte, velho. Cada porrada que ele dá limpa tudo. Se liga. Ele demora um pouco pra bater. Ele bate a distância e dano em área. Olha lá. Ele dá um soco e morre todos os inimigos que estão no caminho, velho. Ele vai chegar perto da torre aqui que tem aquela globeleza dançando ali com umas cobras ali embaixo. Nego acha que Brasil é só floresta, carnaval, mulher. Mas beleza. Uma porrada. Nossa, que gato top esse, velho. É meio indiano com essa parada de elefante ali. Nossa. Eu queria muito ter desbloqueado todos os gatos que são super raros que nem esse. Mas, sei lá. Só consegui um até agora. Até vi uns vídeos no YouTube aí, velho. Que é realmente muito foda quando você tem um monte de gato forte e tem uns níveis que são muito difíceis. O primeiro aqui, o primeiro mundo que é esse que eu tô aqui gerando já porque eu invoquei esse gato super cabuloso, super legendário nesse nível fraco ou vai ser fácil de passar ele ele sozinho mata todos os inimigos que conseguem destruir a torre ali? Assim que acabar então e finalizar essa torre mais uma porrada dele eu vou encerrar aqui essa partida. Vamos ver então a última porrada será? Beleza. Beleza. Conseguimos destruir. Vitória ganhando 14 mil de experiência e essa experiência a gente pode usar pra evoluir os gatos. Vamos evoluir aqui algum gato agora. Cara, eu vou dar uma investida. Vou dar uma investida realmente nesse gato que é o mais forte que tem. Custa 64 mil pra melhorar ele mas velho vamos melhorar ele porque ele é realmente muito insano. Próximo nível 93 mil e os outros 100 mil de experiência que eu tenho guardado eu vou evoluir outros gatos depois. Mas basicamente o jogo é esse. Vocês viram o tanto de cidade que tem. Vamos mostrar outros exemplos pra vocês aqui. Vamos ver na Argentina. Vamos ver como que é a torre da Argentina. Vocês devem conhecer. Vamos ver o que é aqui. Está zoando. Mano, é o Maradona? A do Brasil é uns caras fodidos. É carnaval, bagulho de floresta de macaco e o da Argentina é o cara jogando bola. Velho, beleza. País do futebol? Tô ligado. Salve da Alemanha aí. Tamo junto. Meu Deus do céu. Que vergonha, velho. Que vergonha. Nova York. Nova York será que é o quê? Velho, eu aposto que é Estado da Liberdade. Mano, não tem como ser outra coisa não. Vamos ver o que é. Ah lá, Estado da Liberdade. É lógico. E aí tem várias cidades do mundo aí que vocês vão ver vários pontos turísticos aí já aprendem um pouco de história aqui também na parada. E é nóis, galera. Tamo junto. E galera, é isso aí. Eu curti muito esse jogo. Eu tô jogando realmente muito. Eu gosto muito do estilo de jogo. Você tem que ter paciência pra conseguir desbloquear os personagens, deixar eles mais fortes e escolher a composição certa de exército pra combater os inimigos e destruir a torre do cara dependendo do mapa que você tá no jogo. Ele tem muitos eventos também. Você consegue ganhar muita coisa sem ter que gastar nada de dinheiro de verdade no jogo. Eu realmente curto os jogos que eu trago aí os vídeos patrocinados aqui no canal. E o link pra download vai ficar na descrição aí. Você pode clicar e conferir se você curtiu o vídeo. Deixa um comentário sobre o jogo aqui nos comentários do vídeo também se você curtir. E tamo junto, velho. Tenta deixar um like no vídeo também que talvez se bater muitos likes aí a empresa do jogo pede pra gente fazer outro vídeo, velho. É nóis. Então galera, tamo junto. Canal PlayHard. Fui.